A CIDADE NO BRASIL Será que ele paga? Claro que paga. E uma única sentença. Vai larga a mão desse cego, Mirão. Ela veio com ele. Só não imaginava que ela fosse roubar o próprio pai. Alice Braga. Daniel Handler. Fulvio Stefanini. Traga ela de volta, Albano. Depois pode fazer com ele o que quiser. Cássio Gabos Mendes. Ana Braga. Otávio Miller. Eduardo Moscovis. César Troncoso. E Via Negromonte. Se você não entrar nesse carro agora, eu nunca mais olho na sua cara. Onde ele está? Eu não sei. Cabeça a prêmio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL